Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da segurança no trabalho. Vamos falar também sobre o voto feminino. Você sabia que ele só foi conquistado em 1933? Mas a conquista não foi completa. Só podiam votar mulheres casadas com autorização do marido. Isso agora no Pauta Especial já está no ar. Aumentar a competitividade, produtividade e lucratividade deve ir muito além do investimento em inovação e tecnologia. Para a melhoria dos processos no ambiente laboral é preciso olhar para o material humano, investir na qualidade de vida, saúde e segurança. E é sobre isso que nós vamos conversar com Alexandre Causado, engenheiro de segurança no trabalho. Aliás, é um misto muito sério. Primeiro, a formação desse trabalhador, dependendo da atividade dele, ela se prolonga por mais algum tempo. Exatamente. Existe uma diferença que é perceptível entre os diferentes ramos das indústrias e das empresas em forma geral no Brasil. Por exemplo, um trabalhador que trabalha na mineração, que tem exposição a poeira, a sílica, a ruídos elevados, ele tem uma vida laboral menor, muito menor do que um trabalhador que não está exposto a esses mesmos riscos. Mas ele também tem, vamos dizer assim, uma aposentadoria precoce diante dessa exposição. Exatamente. Existe na legislação previdenciária um tempo de redução para a aposentadoria baseado nos fatores de risco que esse trabalhador está exposto ao longo da vida. Seria uma compensação? É como se fosse uma compensação, correto. Mas eu não acho que compensa de forma geral, porque ele acaba sacrificando a própria saúde para ter essa redução do tempo de serviço de forma geral. Agora, a indústria na mineração tem investido muito em tecnologia. Nós temos uma robótica muito forte nessa área. Se não muito divulgada, em algumas atividades, nem robô entra, por exemplo, uma mineração, uma mina lá embaixo do solo. Ali nem o robô vai, porque tem que ter o olho clínico, tem que ter a sabedoria, a experiência. Exatamente. Existem atividades que nós ainda não conseguimos eliminar de forma eficiente a exposição do trabalhador, da pessoa humana, aquela situação de risco. Ainda é necessário que haja essa interação. Na construção civil, por exemplo, se a gente observar, mudou muito o jeito de tratar aquele operário, aquele trabalhador, pelo menos em termos de EPIs, muito mais usadas. Na verdade, de forma geral, não é um problema, mas de forma geral as pessoas entendem que saúde e segurança do trabalho é a utilização de EPI. E é totalmente o oposto. O ideal é que não precisasse usar o EPI. O EPI é sempre a última barreira para a eliminação do risco. De forma, seguindo uma linha na forma de atuação da segurança do trabalho nas empresas, geralmente se tem primeiro a adoção de medidas de engenharia, que são medidas que visam eliminar, retirar o risco dali, medidas administrativas que caem sob treinamento, diminuição do tempo de exposição do trabalhador. E a última barreira é o EPI, porque o EPI não elimina a possibilidade de um acidente ou a possibilidade da exposição ao risco. Ele apenas mitiga isso. Mas é necessário, e tanto é que ele está reduzindo muito os acidentes, mas também a qualidade de vida desse trabalhador, por exemplo, redução de hora extra, exagero, tudo isso é saúde do trabalhador. Há quem indique que seria uma maneira de economizar, mas você economizar trabalho com produtividade é uma ignorância, é uma insensatez. Na verdade, o investimento de saúde e segurança do trabalho acaba alavancando esses ganhos. É um ganho direto na produtividade. Um ambiente de trabalho, você deu o exemplo da construção civil, um ambiente de trabalho na construção civil que esteja seguindo as normas, que existem as proteções coletivas descritas no PCMAT da empresa, por exemplo, ela consegue fazer com que a logística do trabalho aconteça de forma muito mais rápida. Então, o trabalhador mais descansado, trabalhando as horas pré-determinadas, mais empenhado, mais concentrado. Exatamente. Na época do Getúlio Vargas, que foi quando começou a construção da legislação trabalhista no Brasil, o grande mote para que isso acontecesse foi justamente a construção civil. Nós tínhamos taxas extremamente elevadas de acidentes que aconteciam na construção civil em comparação com o resto do mundo. E depois da adoção dessa legislação trabalhista, de forma geral, isso caiu. Isso caiu muito. E hoje a produtividade é muito maior. Não só por... Desculpe, poenão. Não só por conta do ponto de vista de redução dos acidentes, mas as... Eu perdi a linha do raciocínio. Tudo bem. Com relação não só à redução dos acidentes, mas também à atividade laboral muito mais produtiva. Muito mais produtiva. Existem três pontos que a empresa ganha quando ela investe em saúde, segurança e trabalho. A primeira é a imagem da empresa. Eu acho que a empresa tem o dever ético, moral e civil de fazer com que o seu trabalhador, ali lotado, tenha um trabalho digno. Que não esteja exposto a situações onde ele possa vir sofrer alguma doença ocupacional, ou que aconteça algum acidente que vá reduzir a capacidade laboral dele. De alguma forma, isso aí não pode acontecer. Isso é a imagem da empresa. O segundo ponto é o ganho direto que ele tem com a produtividade. Porque é um ambiente de trabalho seguro, onde o trabalhador não precisa estar se preocupando muito com, por exemplo, cair em um buraco no meio da obra, que isso acontece. Faz com que a logística dentro da obra aconteça de forma mais fluida e que a obra se desenvolva de uma forma melhor. E o terceiro, ele pode ser dividido em dois. A empresa vai ter redução da vulnerabilidade, ela não vai receber, se ela investir bem em saúde, segurança e trabalho. Existe uma possibilidade melhor de ela receber multas, passivos trabalhistas, referente a uma negligência dela. E ela tem um ganho direto financeiro. Porque eu reduzindo a quantidade de acidentes, por exemplo, eu reduzo o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. Isso incide diretamente na folha de pagamento. E eu consigo reduzir até metade desse índice na folha de pagamento dos funcionários. Pois é, essa é uma lógica, vamos dizer assim, altiva e de evolução a partir do momento em que foi detectado problemas com relação à produtividade, se criou uma série de regras protetivas para o trabalhador, para a empresa, enfim, em nome de todos. O Brasil está seguindo agora uma lógica de reforma na Previdência, reforma na lei trabalhista. O futuro presidente fala, inclusive, em acabar com o Ministério do Trabalho. Que caminho é esse? Nós ainda não temos, certo, uma visão ampla do que é que vai acontecer nos próximos meses. Já tem muito sendo discutido entre os profissionais do direito, da engenharia de segurança e da medicina do trabalho a respeito disso. O respeito à lei trabalhista e ao meio ambiente que pode expor um trabalhador operário, numa situação, por exemplo, na mineração, no meio da mata, exposto a insetos, roedores, animais, faz com que o Brasil consolide alguns contratos internacionais, estabeleça regras de convivência mútua. Essa falta de respeito ao trabalhador, ao trabalho, ao meio ambiente, pode modificar esse panorama? A legislação do Brasil trabalhista tem que estar em conformidade com a OIT. São acordos que são feitos, assinados periodicamente e que definem regras que devem ser seguidas pelo mundo todo. Alguns países assinam, alguns países não assinam. Eu acredito que o Brasil tem uma legislação ampla de saúde, segurança e trabalho, só que ela deveria ser revisada com mais frequência. Por exemplo, vou dar um dos exemplos aqui. O anexo 11 da NR15, ele define limites de tolerância para a exposição aos agentes químicos. Esse anexo 11 da NR15 não foi alterado desde 1978. Ele puxou esses limites de tolerância da CGIH, que é um órgão dos Estados Unidos. A CGIH sempre está atualizando, nós ficamos em 1978 ainda. Há de se confundir que muito direito termina onerando a folha salarial e inviabilizando a empresa? Sim e não. Sim e não. Eu acredito que a empresa que não tem a cultura de saúde, segurança e trabalho, que não sabe em que investir ou como investir, essa empresa pode ter problemas e pode ter sim oneração, tanto da folha quanto o recebimento de multas diversas, ações judiciais, ações trabalhistas, tudo isso. Eu acho que é necessário que a alta gestão da empresa esteja comprometida com isso e que faça esse investimento. Se não souber fazer, contrate uma empresa, uma consultoria, existem diversas, muito boas aqui no mercado, e que podem fazer isso. Alexandre, eu vou perguntar a você, o que é segurança no trabalho? É difícil. É difícil, né? É difícil, é um conceito muito amplo. Mas segurança no trabalho é a forma de se gerenciar as atividades e operações de uma empresa de modo a diminuir a possibilidade de acidentes de trabalho, doenças opacionais. De forma geral, é isso. Aumentando a capacidade de ganho dessa empresa. É, existem os depois, né? Com certeza existem ganhos na empresa quando ela faz isso daí. Quando respeita a lei trabalhista. Exatamente. Conversamos com Alexandre Causado, ele é engenheiro de segurança no trabalho. Está certo o seu nome? Está, está certo mesmo. Está estranho. Então, conversamos com Alexandre Causado, engenheiro de segurança no trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Tudo bem, obrigado a você. E no próximo bloco a gente conversa com a advogada Caroline Fidele sobre a importância da conquista do voto feminino, um direito recente garantido há apenas 88 anos. Não sai daí, é depois do intervalo. Não sai daí, é depois do intervalo. Não sai daí. Não sai daí. führen de regrupada. Queira por favor. Em sombra.